Temos uma ótima novidade para vocês que nos acompanham. É o seguinte, a partir dessa semana, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, nós teremos uma egrega quântica de cura ao vivo, pelo Zoom. Comigo e a Eveline, nós vamos meditar durante 30 minutos com você e vamos ativar a glândula pineal, vamos fazer essa desobstrução dos chakras. A egrega quântica de cura é a emanação da reprogramação quântica celular à distância. Você pode estar em qualquer parte do mundo, trabalhando, dormindo, acordado, viajando de avião, não importa, porque o campo eletromagnético da vibração elevada, da RQC, vai chegar até você. São curas de depressão, de ansiedade, até mesmo de doenças mais graves, como o câncer, de superação de dependências químicas, de drogas lícitas e ilícitas. Então, é um chamado muito importante. E se você estiver disponível, vem amanhã, às 8 horas da manhã. Escrevendo-se essa semana, que é a semana do Dia das Mães, nós temos um desconto especial e você pode escolher uma caneca lindíssima, uma caneca quântica de poder, com frases, com afirmações, para que você possa elevar a sua vibração e possa apresentar a sua mãe e poder tomar café também numa caneca poderosa. A outra mudança é que, na quarta-feira, a aula que nós fazemos de reprogramação quântica celular, que era às 9 horas, vai ser às 8 horas. Essa aula, nós fazemos uma explanação sobre essa poderosa técnica, nós fazemos um atendimento gratuito e você pode ser a pessoa escolhida. Então, a partir dessa semana, toda terça-feira, teremos a Igreja Quântica de Cura, na quarta-feira, reprogramação quântica celular e na quinta-feira tem o Café com a Eve, que é um programa que está tocando o coração das pessoas. Aguardamos você!